Vamos apertar isso aqui. Ih, começou a explodir aqui. Nossa senhora. Ih, ih, olha só, começou a explosão. Nossa senhora, que loucura. Olha onde tá chegando. Olha onde tá chegando, galera. Não, tá chegando. Não, tá chegando muito longe. Olha isso aqui, cara. Ih, nossa, é areia voando. Olha só que loucura as areias voando ali na frente. É muito legal, muito legal mesmo. Olha até onde foi. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de tutoriais do Dill. E vocês têm me pedido bastante uma nova versão daquele canhão que eu postei há uns 4 anos atrás, tá? É muito importante dizer que nenhum dos dois canhões foi eu que criei, ok? Mas eu fiz uma pesquisa imensa pela internet porque, sinceramente, cara, tem vários canhões e todos são praticamente muito ruins. Não mandam a TNT tão longe. Então eu fiz a pesquisa e eu encontrei esse modelo aqui que eu vou ensinar pra vocês. Olha só o estrago que esse modelo faz. Olha o tamanho desse buraco aqui que foi feito totalmente por aquele canhão lá. É claro que eu não preciso nem falar que esse canhão precisa de muita TNT. Todos os canhões precisam. Mas o mais importante é o tamanho do estrago que ele faz, cara. Aqui na frente, daqui pra lá, já é outro canhão daquele modelo lá que eu testei, só que ele explodiu, que eu tava tentando fazer algumas alterações nele. E realmente o estrago desse canhão aqui vai até esse bloco daqui, mas já é um estrago muito, muito, muito gigantesco em relação aos canhões que a gente vê por aí. Ah, uma coisa muito importante. Antes da gente passar pra lista de materiais, eu não fiz o teste pra ver se esse canhão aqui funciona no Bedrock Edition. Inclusive, se vocês fizerem o teste aí, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se ele funciona no Bedrock também. Eu só fiz o teste na Java Edition, ok? Maravilha, Dil. Agora eu quero fazer no meu mundo. O que eu vou precisar? De 47 pós de redstone, uma alavanca, mais ou menos aí 2 packs de qualquer bloco que você quiser usar, 4 alçapões, 2 baldes de água, 2 pistões grudentos, 26 ejetores. Olha só o poder disso aqui. 26 ejetores, uma tocha de redstone, 16 repetidores e 4 vidros. É muito importante que você preste muita atenção no que eu vou fazer aqui, porque qualquer redstone, qualquer bloco errado vai explodir o seu canhão inteiro e pode acontecer até coisa pior, que é você morrer nesse processo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é construir uma plataforma de 9 blocos por 15. Maravilha, eu até mudei a cor do concreto pra ficar mais fácil pra você verificar aonde eu tô colocando os blocos, ok? Então vamos lá. Você vai escolher a frente do canhão. Eu quero que a frente do canhão seja pra lá. Ele lance as TNTs pra lá. Então eu vou na parte de trás, exatamente aqui, ok? Vou na parte esquerda dele, aqui a parte esquerda, vou colocar um bloco aqui, vou subir, vou quebrar esse bloco aqui. E a parte desse aqui eu vou colocar mais 6 blocos. Ao todo vão ser 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Vai ficar assim. Aqui no meio, você pode puxar exatamente um bloco no meio. Agora você vai virar e pra cada um das pontas você vai adicionar mais 6 blocos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao todo vai ser 7. E você vai pular um bloco aqui na ponta e vai quebrar. Vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha. Quebrou. Agora você vai vir aqui, ó. Vai puxar 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 2, 3. E vai quebrar esse bloco de cá. Vai ficar assim. Agora você vai voltar aqui, vai puxar 1, 2, 1, 2. Vai colocar um bloco exatamente aqui. Vai puxar um bloco pra cá, outro pra cá e vai quebrar esse bloco aqui. E vai fazer a mesma coisa, ó. Vai ficar assim. É quase um H com dois pingos no H. E a outra plataforma que a gente fez. Agora, nesse pingo aqui, a gente vai colocar um, dois blocos assim. Vai quebrar, vai adicionar esse aqui e vai quebrar esse de baixo, ó. Nesse lado de cá, a gente vai puxar 1 aqui e vai puxar mais 4. 1, 2, 3, 4. Vai ficar exatamente assim. Agora, aqui nessa ponta, a gente vai colocar um bloco pra cima, dois blocos pra cima, três blocos pra cima. 1, 2, 3. E aqui você pode adicionar mais 1, 2, 3. Quebrar esses dois. E agora, você vai adicionar um bloco assim, um bloco assim e um bloco assim, ó. Vai ficar com uma distância aqui de dois blocos. A partir do último, aqui de cima, da escada que a gente fez. Depois você vai fazer um, dois, um, dois. Exatamente assim, ok? Agora, vamos voltar aqui atrás e você vai fazer o seguinte. Debaixo desse bloco aqui, você vai colocar um, vai puxar dois blocos pra cá e três pra cá. Então, vai ficar aí um retângulo de três por dois. Desse lado de cá, você vai fazer diferente. Você vai colocar aqui, ó. Você vai pular um, dois e vai fazer a mesma estrutura que você fez ali. A diferença é que você vai subir um bloco aqui, um bloco aqui. E aqui, exatamente aqui, ó. Você vai fazer assim. Então, presta atenção exatamente nessa forma que a gente criou aqui. Porque agora a gente já vai colocar alguns blocos a mais pra finalizar o sistema, ok? Então, verifica aí no seu sistema. Você tá tudo exatamente colocado dessa forma como a gente está vendo aqui. Agora, vamos colocar só mais alguns blocos pra gente passar a redstone. Vamos lá. Vamos colocar um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, outros dois aqui, outros aqui. Assim, ok? Você vai colocar um bloco aqui, um bloco aqui. Vai ficar exatamente assim. Aqui na frente do canhão, ó. Você vai fazer diferente. Você vai colocar um bloco aqui, um bloco aqui. Pode criar uma exatamente assim. E aqui você vai puxar exatamente assim. Do outro lado, vai ser diferente. Vamos puxar assim e assim. Vai ser diferente não, né? Vai ser igual. Só que tem a diferença de ter que colocar esse bloco aqui em cima, ó. Ok? Agora, aqui atrás, você vai colocar um bloco aqui e um bloco assim. Ok? Agora, a gente já está praticamente pronto pra colocar a redstone. Mas antes disso, a gente vai colocar os ejetores, o balde de água, o vidro e o alçapão. Essa parte, ela é extremamente determinante pro funcionamento do canhão. Então, presta atenção se você está colocando os ejetores nas mesmas direções que eu estou colocando. Vamos lá. Vamos começar aqui pela parte da frente. A gente vai colocar seis ejetores virados pra cima, assim, ó. Exatamente dessa forma aqui. Agora, a gente vai colocar aqui, ó. Mais três aqui. Dois aqui. E mais três ejetores aqui. Assim. Verifica aí se está tudo certinho. Agora, a gente vai colocar um ejetor aqui, outro ejetor aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui, a gente vai colocar assim, assim, assim e assim. Ok? Vai ficar assim. E agora, a gente pode subir aqui, ó. Um bloco aqui, só de apoio. E vamos colocar aqui na parte de cima também, ó. Vai ficar assim. Ok? Vamos pegar o nosso alçapão de carvalho. Vamos colocar aqui na frente, nesses quatro blocos aqui. E lá atrás, nós vamos pegar o balde de água e vamos colocar nesses dois blocos aqui apenas. Verifique se a água está levando para aqueles blocos de lá. Senão, não vai funcionar. E aqui, a gente pode preencher com vidro para a TNT, na hora que ela for explodir, não sair voando para lá. Ela vir voando para cá. Agora, vamos para a redstone. Pega a sua alavanca. Coloca aqui. Vamos pegar os pistões grudentos. Você vai colocar um mirado nesse bloco de cá e outro mirado nesse bloco de cá. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Agora, os repetidores. Você vai colocar um repetidor aqui, outro repetidor aqui e outros repetidores até chegar naquele bloco ali. Esses repetidores você pode colocar todos no último tique aqui, ó. Exatamente assim. Eles vão ficar... Tem que ficar exatamente assim, senão não vai funcionar. Agora, você pode colocar um aqui, outro aqui. Um aqui. Agora, você vira mirado para lá e coloca outro aqui, ok? Bom, vamos continuar. Aqui na parte de baixo, você vai colocar aqui mais três. Vai virar e desse lado de cá, você vai colocar mais três repetidores. Agora, a gente pega a redstone e vamos passar a redstone aqui até aqui. Vamos colocar a redstone aqui. Aqui também a gente coloca a redstone. Daqui a pouco tem um processo que a gente vai ter que fazer ali. Vamos colocar a redstone aqui. Passar essa redstone até lá embaixo. No lado de lá, nós vamos colocar aqui assim. Vamos subir essa redstone. Ela tem que passar aqui atrás. Vai ir nesses aqui atrás. Vai subir. E agora, você vai colocar mirado nesse bloco de cá, ó. Ok? Agora aqui, você pode colocar nesse bloco e aqui embaixo também. Para a energia chegar lá nos ajetores de baixo. Então, vai ficar assim. Vai ficar exatamente assim. Verifique se o seu canhão está dessa forma aí. Para evitar qualquer problema. Porque eu mesmo já tive que reconstruir esse canhão várias vezes. Porque tinha alguma coisa errada. Agora, a gente tem que aprender a ativar esse canhão. Então, vamos lá. Você vai pegar uma tocha de redstone. E tem que ser bem rápido, tá? Você tem que colocar a tocha e retirar. Aqui não foi rápido o suficiente. Tá vendo? Então, você quebra essa redstone aqui. Coloca ela ali. Para ela ficar desligada. Então, tem que ser bem rápido. Vamos lá. Não foi tão rápido. Novamente. Vamos lá. Vamos retirar essa redstone aqui por enquanto. Pronto. Quando ficar assim, é porque você foi rápido o suficiente. Vamos voltar com essa redstone aqui. E esse sistema, ele tem que ficar assim, tá? Bom, agora, está quase tudo pronto. Provavelmente, se você manteve essa redstone aqui, esse seu bloco deve estar aqui. Ou esse seu bloco pode estar aqui. Você quebra ele e coloca ele aqui atrás. Ele vai estar assim ou assim. Aí, você quebra esse bloco. Vocês já conseguem escutar aqui o barulho dos rejetores. É por isso que a gente não colocou dinamite ainda. Então, vamos quebrar e colocar aqui atrás. Ele tem que ficar assim, ok? Agora, é a parte onde a gente enche todos esses rejetores com TNT. Eu recomendo que você coloque, no mínimo, dois packs de TNT por rejetores. Por quê? Porque senão, você vai ativar e ele vai parar de funcionar rapidamente. E aí, você tem que prestar bastante atenção para colocar em todos os rejetores para também funcionar corretamente. Se você deixar de colocar em algum rejetor, a chance de dar errado é muito grande e vai quebrar todo o seu canhão que você demorou tanto para fazer. Então, eu recomendo que depois que você coloque toda a dinamite, você passe verificando se está realmente tudo cheio. E não se esqueça desses aqui de baixo também, tá? Dos dois lados. Maravilha! Depois que você colocou dinamite em tudo, ó. Está tudo com dinamite aqui certinho. Ó. Todos estão, até esses aqui de baixo também. Aqueles lá mais do fundo. Está tudo certinho. Ó. Só para a gente ter certeza absoluta. Vamos ver aqueles lá do fundo. Aqui. Certinho. Maravilha! Agora, é simples. Para ativar o seu canhão, é só apertar essa alavanca aqui e ele vai estar funcionando. Para desativar, você desativa essa alavanca aqui e se você quiser que esse sistema não continue funcionando, é só você quebrar essa redstone e colocar novamente. Só que toda vez que você for ligar, você vai ter que fazer aquele processo da tocha que eu mostrei para você. Então, vamos lá. Vamos ver se isso aqui está funcionando, se a gente construiu certinho. Vamos apertar isso aqui. E... Começou a explodir aqui. Nossa Senhora! Ih! Ih! Olha só! Começou a explosão. Nossa Senhora! Que loucura! Olha onde está chegando! Olha onde está chegando, galera! Não! Está chegando! Não está chegando muito longe! Olha isso aqui, cara! Ih! Nossa! É areia voando! Olha só que loucura! As areias voando ali na frente! É muito legal! Muito legal mesmo! Olha até onde foi! Foi até aqui na frente das explosões iniciais. Olha o poderio desse canhão! E ele vai quebrando tudo pela frente mesmo! Ele vai saindo quebrando tudo que entra pela frente dele! Vai criando várias ravinas, o que pode ser utilizado no seu mundo para fazer várias construções! Ou até mesmo para destruir qualquer coisa que você quiser, cara! Isso aqui é muito legal! E para a gente ver se ele realmente está funcionando, vamos desativar ele aqui! Ele vai demorar um pouquinho antes de ativar, ó! E está 100% intacto! Está funcionando maravilhosamente! Olha lá, ó! Olha só o tamanho das explosões aqui de baixo! Olha os buracos que ele criou, cara! Isso aqui dá para você fazer muita coisa! Muita coisa! Dá para minerar, dá para construir, dá para fazer muita coisa! E é claro, é só ativar aqui de novo que ele volta a funcionar lá, ó! Olha só que legal! Nossa! E volta a funcionar! Uhul! Conseguimos! É isso, pessoal! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo! Lembre-se que o vídeo do criador está aqui na descrição também, caso você queira dar uma olhada na versão que é exatamente igual a essa que eu mostrei aqui para vocês! Espero que vocês tenham gostado! Deixa aqui nos comentários o que você pretende fazer com esse canhão no seu mundo! Muito obrigado e até a próxima! Fui!